Para você que acompanha aqui nas redes sociais, a partir de agora irá iniciar a simulação de um roubo aqui a essa empresa de carro forte no bairro Cidade da Esperança. Ali já está, algumas pessoas estão sendo usadas como figurantes e a partir de agora a simulação vai começar, vamos desativar os comentários, porque a simulação começa a partir de agora, a simulação começa agora, os bandidos chegando para roubar. A simulação pessoal, uma simulação. Simulação aqui ó, a simulação, uma salta agora, essa empresa de carro forte vai do Cidade da Esperança, os bandidos chegam, olha só pessoas mantidas é feito, tudo isso é a simulação. Tudo isso faz parte de uma simulação. Pessoas são mantidas é feito, os bandidos vão invadir a empresa de carro forte do bairro Cidade da Esperança. Pessoas são mantidas é feito. Você vai acompanhar o que está ao vivo, não é só esse policial. As pessoas são agredidas, os figurantes ali ó, os reféns são agredidos, tudo não passa de uma simulação. Olha só, as pessoas são mantidas é feito. A imprensa é chamada, a direção é chamada, a direção é chamada, pessoas são mantidas reféns, tudo isso faz parte de uma simulação. Olha só, o roubo a uma empresa de carro forte, Cidade da Esperança. Para quem está ouvindo isso em casa, se trata de uma simulação. Tudo isso faz parte de uma simulação para quem está ouvindo agora em toda a Zona Oeste de Natal. Os bandidos. Você vai acompanhando aqui. Se aparecer breve, vai morrer, caralho. Puta a cara, arrumado! Puta a cara, arrumado! Puta a cara, arrumado! Puta a cara, passou no pó! A gente vai morrer! Puta a cara, arrumado! Puta a cara, arrumado! Puta a cara, arrumado! a gente vai mostrando ao vivo para você que chega no SOS Policial tudo isso faz parte de uma simulação das forças de segurança pública do estado do Rio Grande do Norte simulação de assalto essa empresa de carro forte no bairro Cidade da Esperança para você que chega no SOS Policial o oferecimento da SOS e rastreamento acompanhando a simulação de um assalto a empresa de carro forte olha os reféns olha os reféns olha só os reféns as pessoas ali os reféns são agredidos olha só os reféns são agredidos para você que chega no SOS Policial tudo isso é uma simulação para você que está na Zona Oeste de Natal ouvindo explosões uma simulação a um assalto a empresa de carro forte aqui no bairro Cidade da Esperança a partir de agora eles irão entrar na empresa bomba sendo colocada olha só olha só o momento que eles vão explodir o portão dessa empresa de carro forte ele já está falando que o Bop foi acionado ali o Bop saiu pedindo para agilizar pessoas mantidas reféns tudo isso é uma simulação pessoal estamos ao vivo mostrando no SOS Policial olha só olha só as pessoas são mantidas reféns vocês vão explodir agora hein vão explodir agora vão explodir agora vão explodir agora a empresa de carro forte tudo isso é uma simulação um trabalhador saindo ali trabalhador da Rio Grande doce foi mantido como refém agora trabalhador motorista de ônibus só foi mantido como refém agora explosão agora vai acontecer acaba de explodir o caminhão se aproxima o dinheiro poder ser levado tudo isso é uma simulação você que está na zona oeste de... o que é 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 o que